É só nesta quinta e sexta, tá acabando a Mega Liquidação Anual Armazém Paraíba. São produtos novos na caixa, é pra liquidar tudo. Tem fritadeira grande por 10 de R$ 35,90. O Galaxy A13 128GB é 10 de R$ 109,90. Refrigerador é só 10 de R$ 359,90. Armário de cozinha é R$ 599,00. E o liquidificador sai por 10 de R$ 8,90. É só nesta quinta e sexta, Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap.